A maldade faz parte dos nossos dias. Basta você olhar a tela do seu celular para você ver catástrofe após catástrofe. Diante dessa triste realidade, é impossível a gente não se perguntar coisas do tipo por que é que Deus permite que todo esse mal aconteça? Por que é que o mal existe se nós temos um Deus que Ele é todo poderoso? A grande verdade é que nos planos de Deus não existe escuridão. Esse mal que nós contemplamos, ele nunca fez parte do plano de Deus. Exatamente porque Deus fez tudo muito bom e porque o caráter de Deus é revestido do mais puro e perfeito amor. A cada ser criado foi dada liberdade para escolher. Deus nunca sentiu prazer numa lealdade que fosse forçada ou num amor que também não fosse voluntário. Na realidade, isso não é liberdade, muito menos amor. Lúcifer, ele era um ser assim, livre, mas também ele era perfeito e santo. O problema é que ele usou essa liberdade para olhar apenas para si. E quando esse foco mudou de direção, a soberba começou a tomar conta, fazendo com que ele pensasse que poderia ser como aquele que o havia criado. Cristo, com todo esse seu amor, ele tentava constantemente relembrar Lúcifer, no que consistia essa liberdade que Deus havia dado para todas as suas criaturas. No entanto, esse anjo cheio de si dizia que não existe liberdade nesse amor dado por Deus. Então ele começou a criar uma narrativa manipulando as pessoas que estavam ao seu redor, dizendo que Cristo, na realidade, restringia a liberdade. Ideias do tipo, por que é que nós não podemos ser como ele? Por que é que nós não podemos ser mais do que ele? Começaram a ser disseminadas nesse lugar perfeito. Lúcifer, ele se embriagou dessa exaltação própria. E foi necessária, então, uma medida extrema. Satanás e todos aqueles que acreditaram nele foram expulsos do céu. O mal ainda não tinha uma forma definida. E os seres que não haviam se corrompido, eles não entendiam muito bem a consequência desse ato de Satanás e dos seus aliados. Satanás, a propósito, precisava desenvolver ainda todos esses seus princípios de atuação, para que, então, toda criatura fosse capaz de ver qual era o seu real caráter e quais seriam as implicações dessa rebelião. Uma opção seria extinguir todos esses seres caídos. No entanto, esse clima de medo nunca fez parte dos planos de Deus. Esse clima de medo, a propósito, ele faria com que a liberdade sincera não existisse, porque nenhuma obediência pode ser baseada no pavor ou no medo. O pecado agora mostrava a sua face mais nefasta, a morte. Deus sabia de tudo o que estava por vir. E, a partir disso, ele criou um plano para que a liberdade da sua criação fosse restaurada.